A permissão é os escritores dessa casa, os escritores que fazem essa casa para dar um serviço à nossa data de estudos, convidando o Fernando Lacal para fazer a atuação. Paz e Luz No livro Deus Aguarda de Memei através do médico Chico Xavier O noticiário relaciona o antagonismo crescente entre os povos Desentendimentos dominam as classes sociais reclamando tato e compreensão das lideranças para que não se façam conflitos destruidores As desvinculações familiares, os assaltos, os distúrbios de opinião As calamidades que emergem da natureza Todos esses elementos sombrios, mais os problemas individuais criam a dilapidação com que milhões de criaturas comparecem no trabalho ou nas vias públicas Criando um clima de tensão que deforma a personalidade e lhe consome as forças É nesse quadro que as leis do Senhor nos engajaram para servir no mundo de hoje Escola-te na paciência e caminha Onde estiveres, espalha a beneficência das boas palavras E oferecem a bênção do teu sorriso de paz e fraternidade No torbelinho das sombras, o céu não nos pede para que sejamos estrelas Basta a cada um de nós o compromisso de acender em nome de Deus um raio de outros A mensagem nunca vi tão atual, tão dentro da nossa vida cotidiana E tão encaixada no tema de hoje Que é a missão de Jesus O que Jesus deixou para a gente foi a... Que nós nos amássemos uns ao outro Só isso E como aqui ele fala que a gente... Que a gente se escolhe na paciência para fazer a nossa caminhada Nada melhor do que a gente pegar todos os ensinamentos que estão no resumo Do amar os uns aos outros Como eu vos amei E diminua um pouquinho a nossa aceleração de... Que a gente vive Para que a gente consiga trazer um mundo de paz Então, vamos agora Os médicos, por favor, para fazer a nossa próxima missão Queridos amigos Queridos irmãos Alcemos o voo Alçam o meu amor Conectando-nos com mais algo E fala aqui O nosso Senhor Jesus Cristo Assim dizendo Mestre Jesus Divino amigo da humanidade inteira Vós que sois Vós Augusta misericórdia Suavidade e amor Luz e poder Recebeis Recebei o Senhor Neste momento único E que todos os corações Aqui presentes Nos oferecem Nos oferecem O melhor do que nós Já somos A nossa mais pura gratidão Por estarmos Por estarmos Aqui Na luz A cada um de nós Que aqui viemos Buscar E ajudá-nos Que ao sair daqui Levemos Levemos E assim Espalhemos O raiozinho De luz De luz Que já podemos espalhar E com toda certeza De luz Receberá E transformará Estes raios Luz Em uma imunência Luz Para ver que a Terra Caminha sempre Para cumprir Para o alto Os poderes Entenem A misericórdia do Cristo E a boa vontade De todos nós Criaturas Humanas Pagadas A evolução Sempre E sempre Que assim seja Existe o Jesus Obrigada O Hoje nós teremos Nosso Contrado É o Antônio Rolatino É É Que vai Pudiar sua palestra Será Será como tema A missão de Jesus Nós seremos Bem-vindos Nós vamos Obrigado E dar uma pergunta Obrigado. Então, eu vim aqui hoje para fazer uma reflexão sobre esse tema, a missão de Jesus. Acho que como é essa mensagem que eu fiz nos dias de hoje, achei muito interessante, sobre como se encontram as desinculações, como se encontram os antagonismos, etc. E aí é preciso a gente começar a falar um pouco mais em Jesus e a gente também se familiarizar um pouco mais com ele. Porque às vezes a gente tem determinados ídolos aqui na Terra, mas esse ídolo, o nosso ídolo principal, deveria ser ou teria que ser Jesus. Aquele é o governo que nós temos e, portanto, compreendermos também qual é a missão, qual foi a missão de Jesus ao vir para a Terra. Então, logicamente que é uma reflexão breve, um texto santa. Então, nós poderíamos começar com essa questão. Nós poderíamos nos perguntar qual a missão de Jesus. Então, o que Jesus veio fazer na Terra, não é? Então, Jesus veio ao mundo para fazer raiar a luz aos que se achavam em brevas. Veio guiar os que se haviam perdido e se achavam desviados da estrada da vida. Apresentar-se a todos como um belo, como um belo. Jesus, o único capacitado, alegará a nós o Senhor puro e perfeito. E, portanto, nos perguntarmos para a Terra, nós temos que mostrar que todos são irmãos e que a lei de Deus é o amor. Então, respondendo, logicamente, isso de forma muito sucinta, a primeira Terra da Terra. Então, a gente poderia fazer essa ligeira síntese de qual foi a verdadeira missão de Jesus aqui na Terra. Mas, então, quais as revelações que foram feitas por Jesus? Jesus nos revelou várias coisas, dentre as quais Jesus revelou a amorosa paternidade de Deus. Porque Deus não era visto como um do Pai. E como um do Pai é o amoroso. Deus era encarado e era visto como um ser julgativo. E Jesus nos apresenta também Deus como a onipotente bondade, uma misericórdia infalível, justiça. Com a onipresença perente, com a onipresença perente, com a fatigável providência. Então, essas revelações que Jesus nos fez, primeiro apresentando Deus como um Pai amoroso. Segundo, como uma onipotente bondade. Então, Deus é amoroso e bom. Porque não se conhecia ou não se concebia um Deus que fosse bom, amoroso, onipresente. Porque Deus, até Jesus nos revelar, Deus não era encontrado em todos os lugares. Portanto, Deus não era onipresença. Deus estava apenas no tempo em que as pessoas iam para o encontro. E depois, sobre a providência infatigável de Deus. Então, a confiança nessa providência, na providência de Deus. E não se tinha essa confiança que Deus nos proporcionasse a sua providência de forma infatigável. Como se a providência, ela tivesse um limite. Mas, também, existe um legado, a parte dessas revelações de Jesus, que a humanidade ainda não compreende. E que legado é esse que Jesus nos deixa? O legado de um mundo feliz, de paz, de amor, que é isso que Jesus nos coloca, nos ensina e nos prepara. Para que possamos, um dia, vivermos neste mundo, num mundo feliz. Então, quando a gente vê a mensagem de vermelho, e ela nos fala sobre os desentendimentos, etc. A gente vai dizer que nós ainda não estamos nesse mundo feliz. Ainda não é o mundo do qual Jesus nos fala, Jesus nos prepara para quem possa viver. Mas, porque a humanidade ainda não compreende que mundo é esse. Como seria viver num mundo feliz? Hoje, a gente não consegue ainda imaginar, conceber o que seria. Estamos preparados para viver num mundo de paz, de amor. De maneira, se nós próprios ainda reagimos. O mundo sem injustiças, sem afrontas, sem miséria, sem orfandade, sem crimes, sem ódios, sem fratricílios e sem guerras. E aí, quando a gente relê tudo isso, esse legado que Jesus nos deixa, que somos nós que estamos construindo esse mundo. Então, nós nos perguntamos, o mundo no qual nós nos encontramos, é um mundo sem afrontas, é um mundo sem miséria, sem orfandade, sem crimes, sem ódios, sem fratricílios, sem medo. E, por que, por que, por que, por que, por que, por que essas coisas ainda persistem? No século XXI depois de Cristo, depois de Jesus. Então ele nos fala desse mundo e nós estamos há pelo menos 21 séculos fazendo essas coisas que não correspondem ao legado que Jesus nos deixa. Então, Jesus como o missionário dá boa nota. Portanto, Jesus como missionário, nós estamos buscando compreender a sua visão. Lá no Oriente, e aí nós estamos falando do Oriente porque o nosso mundo, o nosso planeta, ele tem praticamente uma linha divisória. Onde existe o lado de lado que é o Oriente e nós estamos no lado de cá que é o Ocidente. E o interessante é que o Oriente corresponde a maior parte da humanidade terrena. Curiosamente, no Ocidente, nós não somos a maioria deles que constitui a população da terra. E lá, Jesus é reconhecido como um profeta judeu. Simplesmente. Então, hoje nós ainda temos a maior parte da humanidade vivendo no Oriente. e que ainda não compreendeu e não conhece Jesus como o seu modelo, mas apenas como um profeta como um dos temais. Então, lá, Jesus não é reconhecido com a estatura espiritual que Jesus tem e como nós o compreendemos. E, do lado de cá, do ocidente, o que nós temos? As religiões cristãs que predominam na maior parte do ocidente. E aqui, no ocidente, consideram-se Jesus como a encarnação do próprio Deus. E é isso que a maior parte das religiões cristãs que confundem e fazem uma mistura. uma hora Jesus é Deus, Deus é Jesus, uma hora Jesus é o Filho, outra hora Jesus se confundem com o Pai, e depois tem três pessoas numa só. Pais, filhos, filhos, é tudo numa coisa só, ou seja, né? Há uma certa confusão nessa consideração que se faz nas religiões cristãs que colocam a respeito de Jesus. E, por outro lado, o espiritismo. Como o espiritismo vê e considera Jesus? Veja bem, nós estamos no ocidente, onde predomina essa concepção e essa confusão da natureza de Jesus. Mas o espiritismo considera que Jesus nem é um missionário comum e nem é Deus. E como que nós vamos, então, conceber a natureza de Jesus? Então, os espíritos nos dizem que Jesus é um espírito. Que Jesus é filho de Deus como nós. E que, portanto, Jesus é nosso irmão. E pode parecer até um pouco prevencioso, né? Ah, Jesus é meu irmão, é nosso irmão, mas... E o que nos diferencia de nós para Jesus? Apenas o que nos diferencia é a natureza. Portanto, a natureza de Jesus não é diferente da nossa. E o que o faz diferente é apenas a evolução. Simplesmente isso. Então, há uma distância do ponto de vista da evolução espiritual entre eu e Jesus. Entre nós e Jesus. Pode ser que aqui esteja algum dos irmãos de Jesus que já esteja mais próximo dele do que eu. Mas essa é a única diferença. Jesus é um irmão cuja evolução espiritual que ele já surgiu certamente há muito tempo. Muito antes da criação desse planeta que Jesus já guarda, né? Esse estado evolutivo. Mas então, o que veio fazer Jesus na Terra? Será que ele veio criar uma nova religião? E aí, a maioria de nós já ouviu falar sobre isso, já sabe, que Jesus não criou a religião. Dizem-se, não é? É interessante isso, porque a religião cristã é a religião criada pelo Cristo. Não. Não. O Cristo não criou uma religião. Não. 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 As normas eram sacerdotes. As pessoas tinham que correr para os templos, que eram lá, onde as pessoas tinham que se superer. Portanto, as populações eram subjugadas por esses sacerdotes, e que Jesus contrariou. E, portanto, Jesus contrariou a tal modo que Jesus foi condenado. Jesus foi martirizado, Jesus foi subjugado, Jesus foi morto, porque contrariou a orientação desses sacerdotes. Então, com o passar do tempo, o próprio movimento cristão foi restringindo-lhe o alcance. Ou seja, com o passar do tempo, criou-se religiões cristãs, que não existiam, criou-se um movimento. E, o passar do tempo, foi restringindo o alcance da verdade de Jesus. E aí foi se dando novas interpretações. Mas, e a mensagem? A mensagem de Jesus é uma proposta de libertação. Ou, nós poderíamos dizer assim, um novo conceito de religião. Um novo conceito, mas Jesus não sistematizou a religião. Apenas, Jesus apresenta, uma proposta de libertação. Que libertação, Jesus? Libertação em todos os sentidos. Libertação dos juros é a libertação também, de ponto de vista mental e espiritual. Portanto, um novo conceito de como nós deveríamos viver aqui na Terra. Que fosse uma religião não contemplativa. A religião contemplativa é aquela que serve apenas para que eu fuja da realidade e passe apenas a contemplar um ser, alguma coisa mitológica. Então, Jesus não veio com essa proposta de uma religião. É de agradecer ao centro da realidade do mundo. E que a religião, ela deve estar presente e influir nos atos da vida pública. Então, a nossa religião, ela tem que servir para a nossa prática diária. Para a nossa conduta diária. Para a produção dos nossos pensamentos. A forma como nós defendemos. Que mundo nós defendemos. A minha religião tem que estar baseada numa filosofia. E qual é a filosofia que nós vamos adotar para nós? A filosofia do Cristo. A filosofia do Cristo. E essa filosofia influi como eu me apresento, como eu me manifesto. As escolhas que eu estou fazendo a cada instante. É para isso que deve ser a religião que nós adotamos para nós. Que todos os movimentos da vida são sagrados. Então, os nossos movimentos devem ser sagrados em todos os momentos. Porque não é apenas aqui e agora. Que eu tenho que estar nesse instante. Que eu devo me comportar da melhor forma, da melhor maneira. Que eu tenho que destacar o meu pensamento elevado. Não. Que eu tenho que destacar o meu pensamento elevado em todos os momentos. É aqui em casa, no trabalho. É na vida comum. Em que nós devemos considerar que tudo é sagrado. Porque Deus é uma fone presente. E, portanto, Deus está conosco em todos os momentos, em todos os lugares. Pois todos os lugares são sagrados. Todos os lugares são sagrados. Uma vez que Deus está em todos os momentos, em todos os lugares. Porque se Deus não fosse onde presente e não estivesse em todos os lugares, nós teríamos que estar correndo a um determinado lugar, a um templo, a uma casa espírita, aonde a gente pudesse encontrar Deus e se conectar com Ele. Se conectar com a nossa consciência. Pois, então, a nossa consciência é que tudo nos liga. E nós precisamos, então, estar ligados em tudo. E, então, isso vai influir na nossa vida comum. Nos atos da nossa vida. Então, quais os exemplos de Jesus? Nós poderíamos pegar alguns dos exemplos que Ele nos deixa. E que esses exemplos são profundamente marcados. que Jesus orava, Ele meditava, ensinava, amparava, curava, exortava ao bem. Esse foi o exemplo de Jesus. E que o bem deve ser praticado em todos os momentos da vida. E que a casa de Deus não é apenas um templo religioso, mas sim o universo de Jesus. E com a igreja de Jesus. Então, Jesus, o que ouvimos falar na história bíblica, né? Não era necessariamente o lugar onde Jesus pregava, meditava, ensinava, orava. Então, Ele nos exemplifica que a casa de Deus não é apenas o templo, mas o universo inteiro. E como que a gente dispõe disso? Como que nós pensamos no universo? Porque nós temos uma tendência a achar que o nosso mundo, o nosso planeta é o centro, ou corresponde a todo o universo. E se a gente conseguisse imaginar o que é o universo, nós vamos nos dar conta de que nós estamos agarrados a uma coisa tão pequena, diante da grandeza, da infinitude do universo, o que que corresponde à Terra? E sobre essa Terra, o que eu vou significar? Qual é a minha importância para que eu me considere melhor que você ou que você? Então, imaginar esse universo inteiro como sendo a casa de Deus, nós vamos ver que a importância que muitos se dão, ela vai se desvair de uma forma impressionante. Então, por outro lado, nós vemos que Jesus mudou a concepção do relacionamento com o Deus. Então, a maneira como Jesus se apresentou se relacionando com o Deus foi completamente distinta da maneira com a qual a humanidade ao tempo de Jesus costumava se relacionar. Ele libertou o homem do temor a Deus, porque Deus era para ser temido. Curiosamente, hoje, muitos religiosos se apresentam como tementes a Deus. Por que Deus era para ser temido? Ah, eu sou temente de Deus. Por que eu sou temente de Deus? Por que eu sou temente de Deus? Ser temente significa temer, né? Não significa ter medo de Deus. Mas em Deus como Pai, amoroso, juro, presente. Deus é a figura do Pai, justo, compassivo, paciente, misericordioso, em contraposição à figura colérbica, e que Deus é a figura do Pai, justo, compassivo, paciente, misericordioso, em contraposição à figura colérbica, e vingativa como Deus era apresentado, e até como Deus foi concebido pelas religiões ocidentais. Podemos buscar em Deus o amparo necessário. Então, porque a providência divina, ela é presente, é infansável. O esforço, por outro lado, é individual e ninguém progride com o expulso alívio. Então, as concepções religiosas muitas vezes apresentam como Jesus tendo sido... Jesus foi o outro sacrificado para me salvar. Mas o esforço de salvação tem que ser Deus. E não porque Jesus foi o outro sacrificado. E nenhum de nós vai progredir, nenhum de nós vai chegar ao reino dos céus porque aquele outro vai chegar. Não. É individual. Não se transfere o crédito, né? Então, não tem fixe para você transferir créditos para a entrada do reino dos céus. Não tem fixe, não tem transferência, não tem... não existe. Cada um com seus créditos. É, cada um pague a sua promissória. De nada adiantava agradar a Deus no templo se não se buscasse viver em paz na vida comum. Portanto, essa concepção de Jesus nos apresenta de relacionamento com Deus. Então, por que que a gente se composta de uma maneira no templo, na casa espírita, mas em casa, na rua, no trabalho, no mundo onde a gente vive? A gente se composta de outra forma, a gente tem outras escolhas, a gente tem outras opções. Então, não foi essa a concepção de Jesus nos apresenta. Ainda sobre a religião, nós poderíamos dizer que até Jesus, até o templo de Jesus... Eu olhei pra lá e achei que tinha extrapolado o tempo, mas eu... Não, mas eu acho que eu tinha passado das quatro. Ah, eu já tinha passado das quatro. Então, até Jesus, a religião era toda mística do domínio completo dos sacerdotes. E os sacerdotes eram... se apresentavam como intermediários entre o homem e Deus. Então, a religião era apenas de domínio dos sacerdotes. O homem era inteiramente passivo. Não lhe competindo entender, mas apenas seguia os preceitos da religião. Então, essa facilidade em que os sacerdotes ditavam como cada um deveria se comportar. Apenas isso era o suficiente. E ainda, com ele, com Jesus, o conceito de religião muda. Jesus veio ensinar a compreensão e a aplicação inteligente dos preceitos religiosos. Ele veio ensinar a compreensão e aí o que a gente... Muitas vezes as palavras, elas perdem um pouco a... Quando a gente fala de compreensão, pode incluir uma série de outras questões, né? A inteligência pertanto, a caridade que nós temos que ter com os nossos semelhantes, com os nossos irmãos. E a aplicação inteligente dos preceitos religiosos. Como que eu aplico os preceitos? Por exemplo, da doutrina espírita. Se a doutrina espírita, pra mim, é uma religião... Até porque, apenas completando, a doutrina espírita não é apenas uma religião. Ela é ciência, ela é uma filosofia, ela é... Mas também pode ser a minha religião que me preenche, me satisfaz. Então, como que eu vou colocar, como que eu vou aplicar esses preceitos na minha vida cotidiana? Porque, às vezes, existem mesmo espíritas que parecem que é espírita na casa, espírita, e na vida comum esquece. Esquece quais são os preceitos, quais são as... qual é a filosofia da doutrina espírita. Então, quando a gente vê como foi vivo aqui, essa mensagem parece até que ela foi psicografada agora, há poucos dias, hoje. Do que nós estamos atravessando nos dias atuais e nós temos uma boa parcela da população que já é aberta da doutrina espírita. Já poderíamos também ter uma inserção, uma interferência, quem sabe, maior do resultado do que nós estamos vivendo hoje em dia. Apenas colocando, aplicando de forma inteligente a filosofia. Não vou nem dizer qual é a filosofia da doutrina espírita, porque não é essa a nossa temática. Mas então, desde a lição da manjedoura, a morte gloriosa na cruz, ninguém prodigalizou à humanidade tantos exemplos livres de fé, de bondade, de abnegação, de perdão e amor, quanto Jesus. Ora, a lição de Jesus, que aqui cita, por exemplo, da manjedoura, da morte gloriosa, que exemplo Jesus nos dá ao vir para o nosso mundo, ao encarnar aqui, nas condições que Jesus encarnou. Por que Jesus não encarnou dentro de um palácio, numa família tradicional, rica, famosa? Por que Jesus escolheu logo encarnar como um pobre coitado? Imagina se hoje Jesus encarna uma criança nas condições em que Jesus encarnou. Quem daria importância a essa criança? Quem iria dar importância? Quando a gente vê nascer uma criança ali, ou uma mãe que vive na rua, uma mãe que vive lá numa grota, numa favela dessa, porque a importância que uma criança vive. Imagina que aquela criança fosse Jesus. Seria muito mais interessante que ele tivesse encarnado dentro de uma família que já garantisse a ele uma boa propaganda? Mas não, Jesus encarnou naquelas circunstâncias. E como Jesus termina o seu período aqui na frente? O morto, crucificado, torturado, porque ser morto numa cruz foi uma tortura física. Basta imaginar o que seja uma tortura, que Jesus foi torturado daquela maneira, e por que Jesus então se deixou chegar àquelas circunstâncias em que ele foi morto? Para dar o exemplo. Então toda a trajetória de Jesus foi para exemplificar. E para dar o exemplo, o exemplo vivo. E a delegação, o perdão, o dião, sempre vindo para isso. Então, Jesus não nasceu numa manjedoura apenas por acaso. E Jesus não foi morto pela tortura apenas porque foi em pé praticando e contrariando os sacerdotes. Então, Jesus, ele se submeteu àquela situação para nos exemplificar. E além disso, as características mais marcantes de sua ação. Jesus teve uma ação. Jesus não ficou para lá. Jesus não ficou reclamando da vida porque era pobre, porque não tinha nada, porque às vezes não tinha quem tivesse propaganda para ele, não tinha patrocínio. Então, a ação de Jesus, nós poderíamos apresentar rapidamente como uma cena assim. Jesus, ele se deslocava em busca dos aprendizes da boa nova. Nas ruas, nas estradas, à beira do lado, no trabalho, no lar. Mas, Jesus não ficou dentro do tempo. Jesus não tinha rede social, Jesus não tinha televisão, Jesus não tinha as atividades que existe no mundo de hoje. Então, onde que ele conversava com o povo? Jesus caminhava. Jesus se deslocava. Ele ia ao encontro das pessoas. Jesus. Jesus ia ao encontro. E o interessante é que essas pessoas, na maior parte delas, eram pessoas que estavam atuídas, sofridas, doentes. Uma outra característica é que ele nunca enfatizou a necessidade da oração nos tempos. Jesus nunca chamou ninguém. Ah, venha para o meu tempo. Jesus não é que o povo tem, porque ele chamou o povo. Não. Ele nunca enfatizou que a gente só encontraria Deus no tempo. Jesus, na casa de Simão Pedro, inicia ele próprio o culto do evangelho do lar, ensinando a prática do estudo e da oração em torno da mesa, com os familiares do apóstolo de Simão Pedro. E lá ele nos ensina. Vai com isso. Ali que Jesus ensina, ele nos diz como orar. Uma outra característica de sua ação é que Jesus foi um trabalhador humilde, pobre, sem títulos. Jesus usou as coisas mais simples da vida, como a semente, o peixe, o pão, a água para se fazer emprego. Então, interessante isso, que Jesus foi um trabalhador humilde. Ajudava o pai. Jesus não tinha títulos. Jesus não era considerado, não era tido como os títulos que se dão hoje aos religiosos. Ah, é o... Não sei se diz como se diz lá. Um bispo. É um pastor. É um papa. Jesus não era um papa, não era um bispo, não era um pastor, não era um papa. Jesus era um santo presidente. Acho que na época talvez as pessoas o chamassem de mestre, mas ele não tinha título, Jesus não frequentou universidades, Jesus não era mestre, doutor, Jesus não se graduou para dar o seu exemplo e a sua ação aqui na Terra. Então, o que Jesus representa então para nós, então, é aí que precisa agora também a gente trazer tudo isso e para nós, o que ele representa? Que ele viera ensinar aos homens que a verdadeira vida não é a que transforma na Terra, e sim a que é a medida do reino dos céus. Jesus sempre repetia isso, sempre repetia, a verdadeira vida não era a vida, não acumule tesouros, não há vida. O meu reino não é daqui, Jesus estava sempre repetindo que a verdadeira vida não era a viver daqui, e também viera ensinar o caminho que esse reino conduz. Deus, como chegar ao Pai sem não fugir? Como chegar e entrar no reino dos céus sem não seguir o inferno de Jesus? Os meios de se reconciliar com Deus. Como eu posso me reconciliar com Deus se eu ainda tenho tanta dificuldade com Deus? de pressentirem esses meios na marcha das coisas por dia. Porque nós temos uma vida futura e vida futura implicando, quem sabe, em várias encarnações e uma vida no plano espiritual para a realização dos destinos humanos. E a realização dos destinos humanos é que a humanidade precisa chegar ao seu destino. E o final é que toda a humanidade deverá ser resgatada. Esse é o destino. Eu, nosso e de toda a humanidade. Esse, portanto, é o nosso destino. E o nosso destino é nos tornar espíritos obluídos. Para não dizer perfeitos ou puros, porque até parece que nós estamos falando em uma linguagem que a gente não entende. Mas esse é o nosso destino. E, para finalizar, eu queria essa pergunta. A última pergunta. Em que consistiu verdadeiramente a missão de Jesus? Então, André, se nós tivéssemos que resumir em uma frase a verdadeira missão de Jesus, como nós poderíamos resumir ela? Então, eu vou apresentar uma imagem que vocês observem. O que estão vendo? A imagem está meio curva, mas o que nós vemos ali? Uma ovelha que está numa situação um tanto maraçosa. Ela tem um abismo e ela está cercada por aqueles parentes. Isso poderia representar a nós, na nossa vida, muitas vezes, como a gente pode estar em situações tão delicadas, tão difíceis ainda, para que a gente possa atingir o nosso destino. Então, o que a gente, numa circunstância dessa, poderia imaginar? Não tem saída. Não tem saída. Mas, como saída? Tem que ter uma saída. Tem que ter uma solução. E, a quem nós vamos recorrer? A quem recorrer para a saída dessas situações e embarações? E aí, é quando entra a lembrança, a quem a gente teria que recorrer. Nós teríamos que recorrer para isso. Nós teríamos que entrar em comunhão com Deus, para que a gente possa encontrar a saída. E a saída dali significa que nós temos que ter força, nós temos que ter coragem, nós temos que ter determinação e nós teríamos que criar as condições para saírem daquele estado. E a segunda imagem, e a segunda imagem, ela completa a primeira. Nós poderíamos, eu não sei o que vocês estão vendo, mas o que eu vejo ali, é que alguém está conduzindo um rebanho. Será que aquele rebanho, aquelas ovelhas, em algum momento não esteve tão encalacrada como essa? Né? Quem sabe todos aqueles passaram por situações semelhantes e conseguiram sair? Então, seguindo, está lá alguém conduzindo esse rebanho. E aí, o que nós poderíamos apresentar como resposta da verdadeira missão de Jesus é que nenhuma das ovelhas que o pai me confiou se perderá. Simples assim. Mas, como que nós vamos, então, fazer parte daquele rebanho? Porque, às vezes, a gente dificulta a ser resgatado. Às vezes, a gente dificulta a ação daquele que está se esforçando para que todas as ovelhas sejam resgatadas. E nós vamos encontrar a saída um pouco mais facilmente. E aí a gente pode estar facilitando ou apressando aquela missão de Jesus, que é dar conta de todas essas ovelhas. E aí, quando ele fala que nenhuma das ovelhas se perderá, é porque nenhum de nós vai ficar perdido. Pode ser que, neste distante, nós ainda não estejamos em condições de ir logo ali no começo daquele rebanho. Mas, um dia nós vamos acompanhar. Um dia nós vamos sair dessas dificuldades. Um dia nós estaremos seguindo adiante. E Jesus, ele pode entregar este rebanho. E olha, este rebanho não é pequeno. Se nós considerarmos que Jesus precisa dar conta da humanidade pequena, a quantidade dessas ovelhas não é pequena. Você imagine que nós temos hoje encarnados. Quantos na superfície da hoje? Milhões. Pelo menos oito milhões, né? Mas, na erraticidade existe pelo menos um triplo nisso. Olha o tamanho da missão que Jesus tem pela frente ainda, né? Nós aqui encarnados e o restante, mais aqueles que ainda estão na erraticidade aguardando a oportunidade, ou que ainda estão também causando dificuldades, mesmo estando no plano espiritual. E Jesus tem essa tarefa. Essa tarefa. Eu, às vezes, imagino assim, que Deus, né, confiou. Olha, reúne-se, esse grupo aqui, que anda, está perdido, e tenta resgatar e trazer esse grupo. E é isso que Jesus entende como missão. Então, eu termino apenas dizendo que nós precisamos apenas seguir o modelo de Jesus. tentar colocar na nossa prática cotidiana o seu exemplo, a sua ação que a gente tenha também como exemplo, o modelo a seguir. E que a gente tente facilitar, porque na medida em que a gente facilita a tarefa daquele que está encarregado, apressa por aquela missão que hoje nós falamos tanto em um mundo regenerado, mas não haverá um mundo regenerado enquanto nós não estivermos na sua mão. Não haverá um mundo regenerado, um mundo feliz, um mundo ditoso, enquanto todo o rebanho não esteja seguindo o comando e a voz do pastor. Então, era essa a mensagem. Eu agradeço pela atenção de vocês e, na casa, de hoje, até nós, da oportunidade. Nós é que agradecemos pela sua contribuição e pelo esforço de cada um. Cada um de nós, porque o nosso planeta está e a tendência é a evolução. Só que a evolução do planeta depende de nós, cada um, o seu esforço pessoal em cada um. Então, mais uma vez, nós agradecemos. Vamos, então, analisar-nos. E vamos pedir, então, ao João, para fazer a nossa prece final. Mais uma vez, já que foi falado em canto de Jesus, não é? Então, Deus nos postrou com a nossa missão de Jesus, que, espero que esteja em nossa consciência, que deve esteja em nossa consciência, mas Ele se faz presente muito em nós. Depois, quando duas ou mais pessoas declina-se o nome, Ele se faz presente e nos auxilia, chega perto de nós, resta-nos apenas vincularmos o nosso pensamento a Ele. Passamos isso nesse momento. Vinculemos o nosso pensamento a Jesus Cristo. E, como o texto diz, que, na verdade, é uma verdadeira prece. Pais e luz. Jesus, Mestre, nos auxilia a aprendermos como devemos amar uns aos outros, como devemos superar os obstáculos da vida, nos faça, em cada momento das nossas vidas, vincularmos ao Senhor pela oração, pela prece. Pais, pedindo todos nós, todas as nossas famílias, crenças, unidos com um sentimento, sentimento de paz e de amor. Que Jesus abençoe todas as famílias, abençoe todos os mundos, abençoe todas aquelas pessoas e o proteja dos astritos, das intempéries, dos indivíduos. Jesus amado, e Mãe Maria, Mãe de todos nós, permita-nos que coloquemos nossa cabeça em seu nome, outro lado, e que pedimos, ou Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa volta. Protegei-nos com seu manto sagrado, e com esse manto sagrado derrama a sua luz curativa em nossos corações e em nossa mente, para que possamos exalar a paz, propalar o amor. Enfim, Jesus, retornando ao Senhor, nos abençoe, nos abraça, nos conduz, que volta a nossa casa em paz, com a celeridade de sempre, nos guarda, nos abençoe sempre. Assim seja. Então, agora nós vamos pedir aos escritores privais dessa casa permissão para finalizarmos essa primeira parte da nossa tarde de estudos. Convidamos aqueles que vão ficar para os passos e, em silêncio, se possível, em prece. uarmos a uma segunda vez que vão ficar para o Senhor, o Senhor e o Senhor são muito as pazes. Obrigado.